E olha, vamos agora conversar com Alain Ribeiro, que está ao vivo lá em Aracaju, Sergipe, acompanhando a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno, que chegou na cidade na tarde de ontem. A imagem está a convite da Rádio Cultura, emissora católica que está fazendo aniversário. É isso mesmo, Alain? Boa noite! Boa noite, que é isso? Boa noite a todos que nos acompanham. É um momento de festa, celebração, a imagem do Divino Pai Eterno vem até a capital do Sergipe e também é momento de celebrar os 64 anos da Rádio Cultura. E sobre esse tema, eu converso com o Padre Marcelo, que é diretor da Rádio Cultura. Padre, boa noite! Momento de celebração aqui na Arquidiocese de Aracaju, né? Isso mesmo, boa noite a todos. Nós estamos muito felizes. Afinal de contas, estamos celebrando os 64 anos da emissora do coração do povo sergipano, que é a Rádio Cultura, fundada pelo então arcebispo à época, Dom José Vicente Távora, seguida por Dom Luciano José Cabral do Arte. Hoje nós temos a alegria de celebrarmos os 64 anos desta emissora. E Padre, é uma rádio que tem alcance em todo o Estado, levando aí a palavra de Deus a todas as partes por aqui, né? Pois é, nós temos 18 quilos de potência, estamos no cenário do nosso Estado como um todo e além limites do nosso Estado de Sergipe. Nós chegamos aos Estados ainda da Bahia e também ao Estado de Alagoas. E Padre, qual é o sentimento de hoje estar recebendo essa imagem peregrina do Divino Pai Eterno aqui em Aracaju? Primeiro de gratidão. Gratidão ao Santuário, gratidão a vocês da TV Pai Eterno por estarem aqui conosco. E nós celebramos os 64 anos da Rádio Cultura, trazendo a imagem peregrina, convidando para que aqui vocês viessem, porque nós ouvimos o nosso povo e o nosso povo ama a devoção ao Divino Pai Eterno. O nosso povo sergibano ama o Santuário do Divino Pai Eterno. Um carinho especial, o Padre Marco Aurélio, quando chegou logo, percebi quantas pessoas foram lá abraçá-lo e algumas diziam para ele, eu assisto a TV Pai Eterno ou vejo na TV Pai Eterno e o Senhor entra na minha casa. Isso é a resposta para vocês e também para nós de que o povo sergibano ama essa devoção. Padre, agradeço a entrevista, que nesse exato momento acontece a oração do Santo Terço e reforçando que às sete e meia da noite tem a celebração eucarística transmitida aqui pela TV Pai Eterno. E eu volto com você aí no estúdio. Parabéns para a Rádio Cultura. Alain, daqui a pouquinho eu quero que você volte mostrando mais essa linda festa e a gente já está vendo que está bem movimentado. Obrigada mesmo pela sua participação. Daqui a pouquinho você volta com mais informações e você fica agora com algumas imagens de lá do local, que está muito bonita a festa, essa recepção, a imagem peregrina do Divino Pai Eterno. E o Pautos da Igreja vai para o intervalo rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta, não sai daí.